Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal, Giza Costa da Dica. No vídeo de hoje, gente, serão 25 garimpos, né? Como de praxe, né gente? Então é isso, para garimpar, gente, é muito fácil, tá? Gostou de alguma peça que está aqui na arara? São 25 opções para vocês, de 1 a 25, tá? Pede pelo número da peça, gente, não é à toa que a gente coloca o número da peça. Precisando de medida, gente, pode me pedir lá no WhatsApp, eu venho aqui na mesma hora, tiro medidas para vocês, tá? Eu não estou tirando medida antecipada, gente, porque tem pessoas que passam o vídeo e não veem as medidas. Elas vão lá no WhatsApp perguntar qual é a medida da peça, sendo que a gente já passou aqui. Então muitas vezes, gente, é trabalhar em vão, né? Então eu prefiro deixar em aberto a Giza, que tamanho que é a peça número 1, eu venho aqui, eu meço e te dou as medidas na hora, tá, gente? Atendimento até as 11 horas da noite, depois das 11 eu encerro o atendimento no WhatsApp, gente, e recomeço no outro dia pela manhã, tá bom? Então é isso, vídeos de segunda a sábado, gente, exceto alguns dias, uma vez na semana e nos domingos que eu não trabalho, tá, gente? Mas é muito esporádico eu ficar sem gravar durante a semana, tá? Geralmente são 7 vídeos na semana, tá? 7 não, são 6, né? De segunda a sábado são 6, tá? Então é isso, vai ficar o contato na tela, gente, a data do vídeo, hoje é dia 12, né? Dia 12 de março, tá, gente? Ó, peça número 1, gente, é uma peça pequena, ela vai vestir um 36, 38, tá? Ela é uma pecinha pequena, tamanho P, ó, bem bonitinho. Esse macacãozinho, gente, bem fresquinho, ele tá 20 reais, tá? Peça número 1, ele tem um zíper que abre aqui e ele tem bojo, tá? Então vai servir um tamanho P. Peça número 2, gente, tem essa polo que também é um P, tá? Ela é uma polo da Tome, tá, gente? Uma polo da Tome, essa polo. Peça número 2, ela tá só 18 reais, tá? Vai vestir um tamanho 38 essa polo, tá, gente? Peça número 3, tem um vestidinho P também, ele vai vestir um 36, 38, olha que coisa linda esse vestido preto, gente. Lindíssimo, tá? Dá pra fazer um look no inverno também, com um casaco por cima, né? Tô olhando se tem marca, não tem, tá, gente, ó? Mas ele é muito lindo esse vestido, ele tá 25 reais, ele é bem estruturado o bojo dele, tá? Lindíssimo, gente, imagina esse vestido no corpo, gente, que coisa mais linda que deve ficar. Ah, ele tem uma fenda, tá? Vai vestir um 38, tá, gente? Não veste mais que 38. Peça número 4, gente, tem uma camisa aqui. Ela só tá amassadinha, mas ela tá bem branquinha, tá, gente? Ela vai vestir do 40 ao 42, essa peça. Parece ser um tecido de algodão, bem bonitinho, ó. Ela é uma peça bem branquinha, tá? Bem branquinha. Ela vai vestir do 38 ao 40, gente. A manga dela não é muito larga, não, ó. Pode diminuir aqui também. Ela é bem bonita, gente, ó. Bem bonita essa blusa, camisa, né? Que é uma batinha. Ela tá 18 reais, tá, gente? Não dá pra ver porque ela tá amassadinha, mas ela tá bem branquinha, tá? Bem bonita, assim, bem conservadinha essa peça, tá? Peça número 4, tá, gente? Peça número 5. Aí eu troquei aqui a ordem aqui, gente, peraí. Peça número 5 tem outra peça que vai vestir 38, é esse vestidinho, tá? Vai vestir um 38, esse aqui. Ele é bem soltinho, gente. É um vestidinho casual, assim, pro dia a dia, né? Ó, ele é a marca dele, é pano chique. Aí aqui é a frente dele, sei lá onde é que é a frente dele, gente. Tá? Eu acho que é aqui, ó. Aqui é a frente dele, ó. Tá? Esse vestidinho aqui, gente, ele tá só 15 reais. Peça número 5, tá? Vai vestir aí um 38, tá? É peça pequena essas primeiras aqui. Tirando a camisa branca que é maior, né? Peça número 6. Eita, que eu troquei a ordem aqui, gente. Peça número 6. Tem uma saia. Tá? Uma saia, ela é malha fria, tá, gente? Ela vai vestir um 38, 40. Bem bonita essa saia, um tom de marrom escuro, ó. Tá? Ela tá 18 reais essa saia. É belíssima, ó. Bem soltinha. E pra mim, com 1,65m, ela vai em cima do tornozelo, assim. Não vai abaixo, tá? Então, ela não vai arrastar. Uma sainha bem soltinha, 18 reais. Bem conservadinha, tá? Peça número 7 agora, gente. Peça número 7. Tem um tricôzinho preto. Tão bonitinho. Tá tamanho 44 na etiqueta, mas vai servir menos, tá? Peça número 7. Olha que lindo esse tricôzinho. Aquele tricôzinho, linha, né? Na verdade, ele é de linha. Eu sempre confundo, gente. Tricô com linha. Ó, ele é bem bonitinho. Também vai vestir um 38. Por ele esticar, ele vai até um 40 aí, tá, gente? Vai no máximo do 38 ao 40. Não vai vestir mais que isso, tá? E esse tricôzinho, ele tá bem bonitinho. Tá 18 reais, tá? Um tricôzinho pretinho pra te usar por baixo de casaco no inverno também, tá? Peça número 8, gente. Tem essa camisa. Essa camisa, essa camisa tá 15 reais, tá, gente? Ela vai vestir aí 42, tá? Vai vestir 90 de busto essa camisa, tá? Ela é soltinha assim. 15 reais, peça número 8, tá? Peça número 9, gente. Tem essa camisa. Ela é uma camisa, gente. Deixa eu ver se ela é algodão. Ela é 100% algodão, tá? Essa camisa. Ela tá amassadinha também, mas ela tá bem conservadinha, ó. Vocês podem verificar, ó. Tá? O tecido dela. Um amarelo bem bonito também. Essa camisa de algodão, gente, ó. Ela tá 15 reais, tá? E ela vai vestir do 40 ao 42. Essa peça. 100% algodão. Peça número 10, gente. Da marca Formosa. Tem essa vest-leg barra vestido, né? Se alguém quiser usar como vestido, pode usar como vestido. Ela tá 15 reais. E ela vai do 38 ao 40, tá, gente? Somente. Não vai vestir também mais que isso, tá? Hoje tem pouca peça plus size na Arara. Aliás, tem bem pouquinho, gente. Peça número 11. Deixa eu ver se tá certo a sequência, tá? Peça número 11, gente. Ó, essa aqui vai vestir um 42. Tem essa camisa. Ela é animal print, tá, gente? Tá 15 reais essa camisa. Ela vai do 40 ao 42 de boa, gente, ó. E ela é um pouquinho mais alongada atrás, tá? Bem bonita essa camisa. Dá pra usar tanto aberta. Dá pra usar amarradinha aqui na frente, né? Dá pra fazer várias formas de uso. Peça número 12. Tem esse vestidinho aqui da Luigi Bertoli. Bertoli, Bertoli. Ele vai vestir do 38 ao 40, tá, gente? Não vai vestir muito mais que isso, ó. Do 38 ao 40. Bem bonitinho. Ele tá 15 reais esse vestidinho, tá, gente? Ó, 15 reais. Vai do 38 ao 40, tá? E a manga dele aqui não é muito larga, gente. Por isso que ele vai vestir melhor no 38, 40, tá? Peça número 13. Esse aqui já é mais pra inverno, né? Porque daí já é alguma coisa mais grossa, ó. É um vestido jeans. Ele tá bem novinho, tá? Bem novinho esse vestido jeans. Ó, tem bolsinho. Tu pode usar ele como um casaquinho também aberto. Com uma segunda pele por baixo, né? Coloca uma peça por baixo. Usa ele como um casaquinho. Ele abre todos os botões, tá? Ele tá bem novinho esse aqui, gente. Bem novinho mesmo esse aqui. Ele vai do 38 ao 40 também, tá? Não vai vestir mais que isso. E esse aqui tá 25 reais, gente. Ele é jeans, ó. Um jeans bem novinho, tá? Peça número 14, gente. Ó, 15 reais. Tem essa regatinha. Ela tem essa cor bem bonita. Essa aqui, ela vai do 38 ao 40 também. Vai vestir 80 de busto no máximo essa peça, tá, gente? Não veste mais que isso. Somente 15 reais. Peça número 14, tá? Peça número 15. Peça 15, gente. Tem essa camisa branca. Também tem um toque de ser algodão, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem etiqueta, mas parece ser um algodão. Tá? Ela tem um bordadinho aqui na frente, ó. Ela tá 15 reais, tá? Ela tem um bordado bem bonitinha. Essa peça vai aqui vestir, gente, do 38 ao 40 também. Vai vestir 80 de busto. Essa camisa aqui de algodão, tá? Peça 15. Peça 16, gente, trazendo pra vocês esse cardigan da Marfino. Ele é bem bonito esse cardigan, gente. Ele é um azul diferente, sabe? Ó, ele tem esse bordado aqui nas laterais, tá? Esse cardigan aqui tá 20 reais, tá, gente? Ó, a manga dele é assim, né? Ele tu veste ela aqui por dentro, ó. Tá? Ele vai vestir 1,42, tá, gente? Vai vestir um tamanho 42 pra ficar soltinho assim, ó. Ele é assim, parece um kimono, né? Bem bonito, tá 20 reais, tá? Peça 17, gente, tem uma pantalona. Ó, tem uma pantalona bem novinha essa pantalona, tá, gente? Ó, ela vai vestir 1,40, tá? Vai vestir tamanho 40. É uma pantalona nova, tá? Uma pantalona nova. Ela tá só 23 reais essa pantalona, tá, gente? 23 reais, o costo dela é bem alto, ó. E ela é semi-nova, tá? Peça número 17. Peça 18. Peça 18, gente, tem uma calça plus size. Se tu sabe tirar plinth, manda plinth junto com o número da peça, tá, gente? Lembrando, querendo medidas de alguma peça, me pede que eu venha na mesma hora e tire a medida pra vocês, tá, gente? Peça número 18. Ela vai vestir um 54, tá, gente? O 52 é o 54, essa calça. O fundo dela tá assim, tá, gente? Ó, tá assim o fundo dela. Ó, as laterais, né? Essa calça aqui, gente, ela tá 18 reais. Na verdade, ela é um pouco mais curta que uma calça convencional, né? Tradicional, ó. Tá? O fundo dela tá assim, tá, gente? Deixa eu mostrar de pertinho. Porque, às vezes, dependendo do ângulo que a gente mostra, parece uma coisa, né? Ela tá assim, tá? Peça número 18. Peça número 19, gente. Temos um macacão aqui. Esse macacão é bem fresquinho. Ele vai vestir um 38, tá? Porque esse macacão aqui é da minha irmã, gente. Então, eu sei porque a minha irmã veste 38, tá? Ele é da marca Poo e ele é tamanho 38. Ó, ele é bem fresquinho porque ele deixa as costas de fora, ó. Tá vendo? Ele é bem bonitinho. Esse macacão aqui tá 20 reais, tá, gente? Esse aqui era da desapegos da minha irmã, tá? Aí ele tem o botãozinho aqui. Ah, aqui falta um botão, gente. Mas não interfere no uso, tá? Esses botãozinhos de pressão dá pra botar naquelas casas de armarinha, né? Tu coloca um botãozinho, acho que é 5 reais. E ele é um macacão. Tá bem conservadinho. Somente 20 reais, tamanho 38, tá? Bora lá, gente. Vocês querem... Vocês comentarem... Teve gente que comentou, gente, que já tá comprando inverno, tá? Eu prometo, gente, que mais essa semana eu vou postar alguma coisa de verão. E a partir da semana que vem eu já começo a abrir minhas coisas de inverno pra vocês, tá? Peça número 20. Tem essa calça aqui. Uma calça masculina. Ela é da Aces Jeans, né? A costa dela é bem alta, ó, tá? A costa dela é alta. Essa aqui vai vestir um 40, essa calça. Tamanho 40, gente, aqui na etiqueta. Ela tem um pouco de elastano, tá? E essa calça tá 18 reais, tá? Ela é a peça número 20. Uma calça masculina, somente 18 reais. Agora eu vou mostrar, gente... Acho que as últimas peças são masculinas, ó. Tem esse casaco plus size aqui, masculino. Ai, não vou saber falar a marca. G3 ele é, tá? Ele é um casaco G3, gente. Ele vai servir aí um tamanho 50, tá? 50, 52, ó. Ele estica também. É a peça número 21. Ele é um G3, tá? Não sei que tamanho que veste o G3 ao certo, gente. Esse casaco plus size masculino, gente, ele tá 28 reais, tá? 28 reais um casaco plus size masculino. Ele é azul, bem forte, tá? Peça número 22. Tem esse aqui também. Que é um tom de marrom, ó. Ele é um tricô, uma linha, né? Não sei, ó. Tá? Ele é uma peça masculina, né? Eu acho que é masculino, gente. Ou feminino também. Esse aqui. Ele vai servir GG. Tá GG? Ele vai vestir um 48, tá, gente? Vai vestir um tamanho 48. E ele tá 25 reais, tá? Peça número 22. Peça número 23. Temos uma calça. Tá? Temos uma calça. Essa calça vai vestir 50, 52. Uma calça masculina vai vestir 50, 52. Ela é bem boa essa calça, ó. Tá? Eu sempre tomo cuidado, gente, pra pegar calças com os fundos assim, ó. Os fundos inteiros, tá? O fundo da calça sempre tem que tá bem inteirinho pra que eu traga pra vender pra vocês, tá? A qualquer... Qualquer coisa que eu observo que tá muito desgastado, que tá muito branca, que tá muito ralo, o jeans, eu não trago, tá? Eu só trago quando ela tá assim, ó. Mais inteirinha, tá? Principalmente essas calças maiores, né, gente? A gente sabe que o pessoal detona mesmo. Essa calça plus size, gente, tamanho 50, ela tá só 25 reais, tá? Bem bonita essa calça plus size masculina. Peça número 23, tá? Ela vai do 50 ao 52. Ela tem um pouco de elastano, tá, gente? Peça 24 no meio aqui. Ficou uma leg feminina, gente. Ó, ficou uma leg feminina. Olha que bonita essa leg, gente. Ela é toda assim, eu tenho uma verde assim. Bem igual essa aqui, com essas escamas. Essa aqui... Ai, não sei se que marca isso, gente, ó. Tá vendo? Ela tem elastano, tá, gente? Tem elastano. Ela vai vestir um 42 essa leg. E ela tá 20 reais, tá, gente? Vai vestir um 42 essa leg. E a peça 25 agora, gente, dá pra finalizar esse vídeo. Uma calça masculina também. Ó. Essa calça masculina, gente, ela vai vestir... Deixa eu ver aqui. 42, tá? 42 ela vai vestir. Ela só tá amassadinha aqui mesmo, gente, tá? Mas não tem nada de rasgo, nada. Deixa eu ver aqui. Entre as pernas ela tá assim. Ó. Ela até tem essa costura dupla, né? São duas costuras. Uma calça mais forte, né? Ó, ela tá 20 reais essa calça masculina. E ela é um 42, tá? É só porque tá amassadinha mesmo, gente, ó. Mas é uma calça muito, muito boa. Vale super a pena, tá? Ó. A gente sabe que jeans é bem caro, né, gente? E ela tá uma calça excelente, tá? Essa aqui é a peça número 25. E é isso, gente. Seguimos por aqui. A mesma programação, né? Trabalhando com obra. Tô muito feliz, gente. Tá começando as coisas entrarem no eixo, né? Começar a entrar pelo passo da finalização, né? Da obra do meu brechá físico. Eu tô muito feliz. Muito ansiosa pra ver tudo colocado no lugar. O processo ainda é demorado, né, gente? Tem que pintar. Tem que botar arara na parede. É muita coisinha, né? Vai mais um mês, assim. Porque como eu sou sozinha, né? Eu acho que eu vou ver se eu pego alguém pra me ajudar. Colocar as coisas no lugar. É isso, gente. Mas tamo aí, graças a Deus. Sempre positivamente pensando, né? E vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Como dizem as minhas amigas aí. Já deu tudo certo. Tô muito feliz. Grata também por vocês estarem aqui comigo. Gente, me apoiando, comprando. Isso me ajuda bastante, né, gente? Porque é onde vem o retorno financeiro. Vem de vocês. E graças a vocês que eu tô conseguindo construir também. Graças a mim que sempre soube cuidar do meu dinheiro muito bem. Porque não adianta tu ganhar dinheiro e não saber cuidar, né? Porque se tu não cuida do teu dinheiro com carinho, ele some. Tu não vê. Tu não investiu em nada. Tu não fez nada. E cadê o dinheiro, né? Então é importante a gente ter uma consciência. Saber economizar. Saber guardar. Pra gente realizar grandes coisas, né? Igual eu tô conseguindo realizar aí. Meu brechó físico. Sem pagar aluguel. Dentro do meu pátio. Na minha residência, né? Tudo bem que o meu IPTU cresceu também. Meu IPTU aumentou, gente. Eu acho que eu... Então é isso. Mas estamos aí, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Que Deus dê bastante abundância pra vocês. Comenta bastante aqui. Pra engajar esse vídeo. Compartilha também. Que isso também é um processo. Uma coisa que eu preciso bastante, né? Que vocês me ajudem daí. Compartilhando, comentando. Dando like. Se inscrevendo no canal também. Nas outras redes vizinhas que eu tenho. Giz a Costa da Dica. Instagram, Facebook, TikTok. E é isso, gente. Um beijo. E te aguardo lá no WhatsApp, hein?